A Leorri Viagens e Turismo traz pacotes incríveis para realizar o seu sonho de ir para Gramado ou Canela. Gente, o destino é maravilhoso, duas cidades incríveis e esses pacotes vão até dezembro. E o Ricardo está aqui porque ele vai contar um pouquinho para a gente das atrações maravilhosas que a gente encontra nas cidades, né Ricardo? Isso mesmo, nas duas cidades tem várias atrações, tá? A melhor delas que eu acho é a Snowland, um parque indoor de neve para curtir com a família, para curtir em casal. Muito bacana, tá gente? Além dos museus, tem o Museu dos Carros, Museu de Cera, tem o Reino do Chocolate, tem o Parque dos Dinossauros, tem o Minimundo, que é um mundo inteiro feito em miniatura ali, caracterizado, ficou muito bacana. E no final do ano tem atração especial também, né Ricardo? Isso mesmo, a partir do finalzinho de outubro inicia-se o Natal Luz, que hoje é a grande atração de Gramado e Canela, tá gente? E os pacotes são a partir de quanto, Ricardo? Olha gente, o preço está maravilhoso, R$ 10,90 por pessoa com aéreo, pacote completo. Quatro noites, imagina você nesses lugares incríveis com a Leorri Viagens e Turismo. Vamos passar o endereço, Ricardo? Rua Anvardabo, 520. Telefone? 4141-1175. Leorri Viagens e Turismo. Onde os seus sonhos se tornam realidade.